Música Olha, tanto ação de reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, não pode ser copia e cola da internet, não pode, advogado fazer isso, advogado advogado é um crime, é um criminoso, você tem que fazer ela de forma artesanal, tem que tomar cuidado com os pressupostos, requisitos, tem que provar sua posse, então tem que juntar conta de água, luz, tributos, se tiver, fotos, declarações de conhecidos, pelo menos uns 3, 4, 5, comprovante de endereço, outros comprovantes, instituição financeira, contrato, recibo, prestação de serviço, você tem que fazer uma ação como se fosse um uso campeão, pra provar sua posse, aí sim você vai correr atrás do seu direito e quer recuperar a posse, a ação possessória não é brincadeira, a ação possessória é a ação que se você não trabalhar bem, o risco de perder é grande, o juiz pode marcar uma audiência justificativa, ou justificação, que é pra dar a eliminar ou não, e o juiz provavelmente vai marcar uma audiência de instrução ou julgamento, ponto negativo, tá, ponto negativo, você tá correndo atrás dos seus direitos, depois de dois anos, então a eliminar, ela só cabe, é, eliminar antes de decidir, no final do processo, só cabe quando a posse é nova, então o invasor ou quem não paga, ele tem que ser processado menos de um ano em dia, quando o invasor ou quem não pagou a compra da posse, ele ultrapassa um ano, um ano em dia, ele tem a posse velha, então você não ganha a eliminar, então o seu processo provavelmente vai ter uma decisão lá no final só, se prepare pra tudo, recurso de apelação, recurso especial, é, claro, pode ser que você ganhe de forma rápida, mas se prepare para o pior, né, tem que se preparar, não é causa ganha não, é ação complexa, e te falo mais, só ganha se for um trabalho muito bem feito com a sua ajuda, viu, outra coisa que você vai gastar, é, pra fazer ação no Brasil, você pode pedir a sua gratuita, né, se você ganhar, você não paga nada disso, mas, se você ganhar mais que dois, três salários mínimos, você vai ter que pagar taxa judiciária, taxa judiciária, que é 1% do valor da ação, estado de São Paulo, outros estados chegam até 4, hein, e vai ter que pagar a citação, citação é por correr, 11 reais, 11 e pouquinho, oficial de justiça aqui, hoje 80 reais 20 centavos, então o gasto não é tão alto, mas é um gasto que você tem também, tá, se recorrer tem que pagar o recurso, né, recurso de apelação, se precisar, recorrer, recorrer se você perder a ação, você tem que recorrer, entendeu, a parte contrária, se você ganhar a ação, pode recorrer também, é um direito dela, recurso pode chegar até Brasília, e se perde a ação, tem sucumência, né, a sucumência é do advogado que ganhou, que pode chegar a 20% do valor da ação, tá, é, precisa tomar cuidado, a justiça é gratuita, a gente pode pedir, mas tem que provar, então tem que juntar carteira de trabalho com baixa, folha de rescisão, declarações de imposto de renda, que não conste imóveis, carros, ganhos, se não tiver, declara isento, dá pra puxar lá, dá pra ver, né, também é ideal juntar extrato negativo, uma carta de cobrança, uma notificação, então o advogado que só pede, o advogado advogado que só pede a justiça gratuita, ele não vai ganhar nunca, viu, o judiciário ele fechou as portas, ou você prova que você precisa de justiça gratuita, senão você não ganha não. Legenda por Sônia Ruberti